Eu queria ver essa aula pra você só ligar o projetor para os alunos de animação. Só um disparo. Olha, eu acho que a melhor forma de resumir o Eliseu é com o filme A Espadeira Aleia. O caminho que eu tô traçando hoje, na minha carreira, tem muita influência dele. Ele me orientou bastante. Pude conhecê-lo melhor e conhecer todo o coração dele, a paixão pela vida, pelos filhos, pelo cinema, pela animação. Uma pessoa que eu com certeza vou guardar no meu coração pro resto da minha vida. No mês passado, o Eliseu tava ajudando, colaborando num grupo de acervo e memória sobre a animação brasileira. Seis meses antes, ele tava formando a primeira turma de animação da FAAP. Há quatro anos atrás, exatamente, a gente teve uma conversa, lembra, aqui na FAAP, era eu e vocês explicando que a gente faria um curso, que um dia teria uma série de recursos e um dia nós teríamos os professores que também ainda não estavam contratados, as coisas não existiam, e vocês acreditaram nisso, e os filhos de vocês acreditaram nisso e vieram pra cá. Eu lembro dele numa daquelas noites, depois do Animamundi, onde você tinha visto os filmes, onde você tava rodeado de pessoas bacanas que faziam a mesma coisa que você. Bom, eu vou sentir falta dos abraços que a gente trocava todo ano, no Animamundi e no Animamundi. Tava sempre lá, né, ele cercado sempre de alunos, ele mesmo se considerava um estudante sempre. A minha alegria é que esse legado dele fica, permanece em nós, permanece no curso. Durante as aulas do Eliseu surgiu alguma duvidazinha pequenininha que a gente tentava sussurrar, sabe, e ele sempre percebia, e falava, ou pergunta pra quem sabe. Até hoje eu lembro do meu trabalho, e isso aqui foi o Eliseu que me ensinou, isso aqui o Eliseu tinha falado que ia dar problema. O Eliseu, ele era aquelas pessoas que marcam a vida de todo mundo que ele conheceu. E ele dizia também muito que quem diz que o acetato, quem tem saudade do acetato, ou tá mentindo, ou é muito doido. E ele contava que as pessoas pintavam os acetatos, pra deixar secando, tinha que deixar tudo espalhado, tudo pelo estúdio, né, e que era muito doido. Cinco anos antes, ele tava comprando, ele tava comprando, com o dinheiro do bolso dele, os meus acetatos, pra eu ajudar a pagar a quimioterapia da minha mãe. Vinte anos antes, ele tava me dando o meu primeiro trabalho, minha animação, pago, E o maior, a maior qualidade do Eliseu, é que ele era o Eliseu, e que continuou sendo pra sempre, até o fim. Gentil, carinhoso, generoso, com todo mundo. O Eliseu fez tanta coisa pela animação brasileira, que eu acho que vai um tempo pra gente ter noção. Do tamanho da contribuição dele. E é muito, muito louco pensar que eu passei cinco anos da vida conhecendo o Eliseu. Mas foram os melhores cinco anos da minha vida. Que foi quando eu quebrei a perna e eu tava morrendo de medo de quebrar a cabeça também de madrugada, quando eu ia no banheiro de muleta. E o Eliseu falou assim, eu sei como resolver o seu problema, eu vou resolver o seu problema. Ele passou aqui embaixo do prédio e deixou pra mim uma, uma, tão vendo? Uma comadre pra fazer xixi, né? Ele foi mais de tudo além do nosso professor, o Eliseu, ou o Elideus, como costumamos apelidar ele, porque mistura das palavras, o nome dele, Eliseu e Deus. Aí foi uma Elideus, já que ele é o criador do curso de animação. Ele criou uma casa pra gente lá na FAP. O curso de animação foi uma segunda casa, pra mim pelo menos. E foi um lugar onde a gente pôde aprender tudo sobre o que a gente já era apaixonada. Pra ele, o amor vinha primeiro e depois vinham as outras coisas. E as outras coisas se alimentavam desse amor, então ficava uma relação fantástica com a animação, com os colegas, com os professores. Pra mim, essa é uma memória que fica do Eliseu, dele feliz. Às vezes eu gostaria de estar começando com a animação agora, quando a gente não tem que passar por todos os perrengues que a gente já passou, que a gente já tem um conhecimento de como as coisas funcionam. E o Eliseu falou, eu tô começando com a animação agora. Uma das grandes histórias do Eliseu, agora já nos últimos tempos, lutando pela vida, ele teve que realizar uma operação bem complicada, que deixou ele sem voz. E aí no dia seguinte da alta dele, ele me ligou pra eu ir almoçar na casa dele, que era pra planejar, como ia ser o curso de animação, porque ele ia ficar mais 15 dias afastado. Tudo bem. Voltei, no dia seguinte tava trabalhando, toco o telefone, era o Eliseu, rouco, tudo, sem voz, pedindo pra eu descer com pilhas, pra ele encontrar na portaria da FAP. Desci correndo com a estagiária, chegando lá achei que encontrava com o Eliseu no carro, na verdade tava o Eliseu, um megafone, e as pilhas que ele queria era pra colocar no megafone, que ele tava anunciando que ele tava de volta, né, e que ele não ia ficar coisa nenhuma afastado, que ele tava lá, assim, que é exemplo maior de luta pela vida, bom humor, perseverança, esse era o Eliseu. Foi ele que me tornou uma artista. É muito misterioso e mágico como que um ser humano consegue colocar todo mundo dentro dessa emoção, né. A melhor lembrança que eu tenho dele é essa proximidade, essa humanidade, é um cara que tava sempre junto. E uma maneira muito curiosa de liderar as pessoas, de ter uma espécie de uma relação única com cada um de nós, né. E eu fiquei conhecida como Batatinha, porque eu tenho uma blusa de batata, e a primeira vez que eu fui com ela na faculdade, eu já era monitora, o Eliseu, ai meu Deus, que blusa incrível, começou a me chamar de Batatinha, e eu acabei ficando conhecida assim. Você só precisava conversar dois minutos com o Eliseu, e ele convencia você a entrar no curso de animação. O amor que tinha pela arte, pelo cinema, pela animação, e também pelos alunos. Eu sou muito grata. Quando eu cheguei na FAP, eu cheguei mais ou menos que nem o Arthur no filme. Uma pessoa muito desajeitada, meio que tinha caído de paraquedas naquele universo, e o Eliseu foi uma pessoa que me acolheu com os braços completamente abertos. Não acredita, como consegue tanta coisa? É você, Eliseu, é você, meu amigo querido. É muito bonito pensar, lembrar de alguém dessa maneira, alguém que amava o que fazia. E a cada ano, ele tinha conseguido mais uma sala, ele tinha conseguido mais não sei o quê, tinha que trazer mais uma parceria, e é isso, assim. Ele, a cada ano, tinha histórias para contar de batalhas impossíveis que ele estava vencendo em direção a esse sonho. É lindo ver o curso que ele desenvolveu com tanto amor, formando profissionais incríveis e crescendo cada vez mais. E com esse tom que ele fazia, como se fosse assim, vai lá, cara, é teu ídolo, mas você pode falar, porque você é colega dele, você vai ser colega dele. O Eliseu ensinava para os alunos que aqui nesse meio não tem essa barreira. Você entrava num salão, assim, num evento, não conhecia muita gente, meio tímido. O Eliseu estava lá, já dava aquela segurança, assim. Ele me deu a maior oportunidade que eu podia ter para entrar nesse universo maravilhoso do cinema. Mas a gente não pode esquecer também que Eliseu é um símbolo do que a animação brasileira é. O talento, o amor, a paixão pela arte, a generosidade, a persistência de fazer as coisas. Mas se a gente fosse pensar nesses termos, talvez o Eliseu seja um exemplo raro de verdadeira vitória, porque concluir uma trajetória nesse planeta cercado de tanto amor, de tanto carinho... Viva Eliseu! Te amo muito, Eliseu! Viva! É isso. Foi um enorme privilégio ser seu aluno, Eliseu. Obrigado, mestre. Obrigada, Eliseu. Então, fica aqui o meu obrigado, Eliseu. Viva ele, Deus! Deus! Eu aqui! Amor! 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 Amém. Amém. Amém.